Fala galerinha, chuva em Divinópolis. Isso, pode colocar sua voz. Chuva brava em Divinópolis. E aí galera, hoje quem tá fazendo um vídeo aí de carona com José é o Pedro Leopoldino, que em breve a gente vai mostrar o canal dele aqui no nosso canal pra você seguir, hein? Só aguardando aí que tem um material bom demais lá no canal do Pedro. Isso aí galera, depois eu vou mandar o meu canal aí pra vocês me seguirem. Olha, o canal dele é top, ele tem altas viagens aí, férias, praias no Rio, um monte de coisa interessante aqui. Então a gente vai... Despede pra ver. Não vamos dar spoiler não, né? Galera, quer dar o Cetrans, ó. Adora montar a pano, né? É, a galerinha da Mubi quer ver os montar, agora vai ficar chegando. Aqui a gente pode subir aqui, não pode? Pode. A gente vai virar agora aqui, gente, ó. Na avenida. Olha o nome dessa rua. 21 de abril, Camilo. Eu segui 7 de setembro. 7 de setembro, galera. É, e nós vamos seguir 7 de setembro agora até lá na porta de casa. Não, nós vamos dar umas voltinhas aí, que nem vai ter que deixar o Pedrão em casa agora. Então, galerinha, agora a gente vai fazer a conversão à direita, pegando a avenida 7 de setembro. Galerinha, a parada é essa que eu sempre falo pra vocês, hein? Dia de chuva tem que ter a tensão redobrada porque a visibilidade fica baixa, a estabilidade do carro, o tempo de frenagem, tudo isso muda, entendeu? Então, a gente tem que ficar bastante atento aí com essas chuvas que vem de repente, ó. Você pode, não sei se vocês conseguem visualizar, mas já começa a formar um pequeno engarrafamento aqui. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Porque, às vezes, a falta de visibilidade faz a gente fazer o que não deve ser feito, entendeu? Tá bom estar atento aí, mas tá de boa. O que nós estamos acostumados é com isso mesmo. E tem vídeo. no canal aqui, passando por essa avenida em dias de sol. Busca os vídeos antigos do canal que você vai ver. Agora nós estamos aqui no centro de Divinópolis, na avenida 7 de setembro, com destino ao bairro Santa Clara. E hoje é aqui, ó, tomando esse banho gostoso, essa chuva gostosa aqui pra refrescar, pra acabar com esse calor enorme que nós estamos vivendo aqui em Divinópolis. E é isso aí. A gente está voltando do trabalho agora e... de carona com o José aqui, mostrando um pouquinho de Divinópolis pra vocês. Esse prédio grande que vocês estão vendo aqui na esquina, é a biblioteca Ataliba Lago. Ainda funciona aqui, ainda? Ah, acredito que sim. A biblioteca municipal Ataliba Lago. Frequentei muito aqui, galera. Tá muito top. É, galera, vou falar pra vocês, viu? Não sei se aparece um vídeo da forma que está, mas está difícil pra gente enxergar. A visão está muito complicada. Você vê que o limpador, o para-brisa aqui, está no máximo que ele pode estar, que ele consegue, mesmo assim, não está conseguindo fazer a limpeza aqui, tirar toda a água do lado aqui, o para-brisa aqui, da forma pra ficar com a visão clara, entendeu? E a gente saiu ali da cidade de carro do Pejudu, né? Estava com sinal de chuva, que poderia chover mais tarde, mas não tanto dessa forma aqui. Olha só, o motocicleta na frente, o carro na frente. Vocês veem que, que lâmina d'água, assim, que enorme que está aqui. Então eu sempre falo com vocês, que tem que, a gente tem que ter muito cuidado nesse período de chuva, e... esse carro, em outubro agora, completou um ano que eu tenho esse carro. E toda vez que eu compro um carro, que eu troco de carro, a primeira coisa que eu faço é dar uma revisão de couro no carro, não ando com o pneu meia-vida no carro. Tem que estar com tudo certinho, porque a gente tem que estar com uma máquina que transmite confiança. Dá segurança pra gente. Então, essa é uma recomendação pra você, principalmente pra você que está começando aí a conduzir seu veículo, sua moto, essas coisas assim, que você tenha bastante cuidado com essas questões da manutenção preventiva, né? Porque a manutenção do seu carro, ela vai separar você de uma situação delicada ou não. Claro que a sua postura também faz toda a diferença. e como eu disse pra vocês, já que eu disse algumas vezes, o José não faz tudo certo, não. Às vezes ele faz umas coisas que não estão certas. Concorda comigo, Pedrão? Sim. Inclusive, tem uma ultrapassagem meio duvidosa, vocês viram, galera. Corta o José essa parte. Não, não vou cortar, não. É bom que o pessoal saiba. Mas isso tem que ser algo raro de acontecer na vida, gente. A gente tem que acertar bem mais que errar, gente. Porque o nosso erro pode resultar numa perda de uma vida nossa ou de algum condutor. Não sei se tá vindo carro aí. Aqui tá bom, Leandro. Aqui dá pra ir. Olha o seu lado. Então, muito obrigado a vocês pela presença. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. A gente vai encerrar por aqui. Um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.